É o GM, no beat, emplacado mais um Cajadão de virgula, Nike na camisa, cabelão na gilinha e precisa de gel Hoje eu fui ali, o rei da tesourinha, é, que até careca quer cortar no Manoel Pião na favela, ouvindo, polim da capital, dentro da X1 Sou pretinho, cabelinho, boladinho, moro logo ali E o vizinho da quebrada com cara de cu, irrioso Olhos fulano, nervoso, eu no poste azul Pisarão fofo, é que hoje nós ronca mesmo, cansei de passar sufoco Quem desmerecia hoje quebrou a cara, é, que nas antigas ninguém dava nada, né? Começou cortar na garagem de casa, hoje é referência pra as quebradas Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro, quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, quem cortou meu cabelo, foi o Manoel Barbearia, coisa nossa Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro, quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, é só colar no meu barbeiro, foi o Manoel Barbearia, coisa nossa E o que não pode depois do corte, é agredir a moda E o que não pode depois do corte Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa e um gole no puro Do largadão de cordão que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, vai ser porque eu não uso o boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais fichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manoel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver, o degradê, do alandrê, de SP Hoje paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem paga pra ver Lembro dos truta, de mil e duca, de irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis, aê Lembro dos truta, de mil e duca, de irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis, aê Hoje é bololo pelas quebradas Tirei os trator de casa E já passei no rei da maquininha Já viei no corte que eu lancei E a solta que eu postei Até as mina reagiu no Insta Quantas vezes eu trampei virado Hoje eu sei que foi necessário E mesmo assim vão falar que foi sorte Hoje os bica abaixa o tom de voz E se mexer com nós Vai ser barba, cabelo e bigode Forte abraço pra comunidade Muita coletividade Nós é referência pros maloqueiros Tô com o melhor barbeiro do bairro que hoje foi costeirado O imparável luva de barbeiro Cortava de graça nas antigas e olha quem diria Tocando um Peugeot 308 novo Pra quem antes não tinha cliente Menos maquininha E elas vai Nós é artista monstro de periferia Nós mata o leão por dia Respeita Tocando um Peugeot 308 novo No foguete As gata me espera Quem sabe o mar não tapa peixe E vai pisca Tô bonitão Deixa do jeitinho Deixa do jeitinho que ela gosta Tocando um Peugeot 308 novo Tocando um Peugeot 308 novo